Fala aí pecuarista de todo o Brasil! Pecuarista que tem uma pequena propriedade e quer fazer pulverização, vou indicar o melhor pulverizador para quadriciclo. Olha só esse depoimento de um cliente nosso de Pernambuco Cupira. Se você quer um pulverizador igual a esse, adicione um WhatsApp, peça sua cotação que o Garantes vai impressionar com o custo-benefício. Assista o depoimento para você fazer uma compra segura dos nossos pulverizadores. Nesse depoimento é um pulverizador para quadriciclo. Lembrando, temos mais de 100 modelos de equipamentos. Molha de verdade mesmo! Muito bom meu amigo, muito bom mesmo! Aqui deu uma trégua aqui hoje a chuva, graças a gente tá passando aqui, vindo na partagem. Agora, caixa o Rosmin tá aqui. Vem aí Wesley, olha a máquina trabalhando aqui ó! Muito bom mesmo! Show de bola! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.